Bom, dar uma atualizada aqui pra vocês, que a gente tá tentando dar corrida aqui com o projeto. Como vocês sabem, a gente mora no Canadá e essa época do ano é bem geladinha. O frio tá chegando, de fato. As árvores já tão, ó, tudo peladinha e daqui a pouco a neve vem com força. Então, estamos tentando correr. Algumas coisas que a gente já fez, vou mostrar aqui pra vocês. Bom, aqui é a parte do nosso balcão, né? Onde vai a pia, o fogão e a geladeira. Então, o que foi feito foram as gavetas. Ainda falta, obviamente, a tampa pra ficar, a porta delas, né? Pra ficar bonitinho. Mas vamos ter uma gaveta ali embaixo, uma aqui e uma aqui. E aqui vai ser uma porta toda. E estamos trabalhando no balcão também, cortando, colocando verniz e tudo mais. Ali que tá diferente, que tava marrom escuro, agora já tá branquinho. Vai ficar um pouco mais claro, a gente vai pintar. Depois a gente tem que trabalhar nas portas dos armários também. E, mas o que eu tô fazendo agora é, essa parte aqui que o nosso aquecedor vai ficar embaixo, é um banquinho. Então eu tirei ele, coloquei do lado de fora. Vamos pintar de branco, colocar aqui no lugar. Pra já começar a fixar as coisas, né? Pra ganhar forma de casa, né? Precisa acabar com a gente começar a curtir. É, agora sim o banquinho foi fixado. Vai ficar dessa forma aqui. Tá branquinho. Aqui dentro tem nosso galão de diesel e o aquecedor. E a saídinha do vento quente tá pra cá. Encaixadinho ali. Essa foi a parte com certeza mais difícil. Essa mangueirinha tá um pouquinho mais alto esse lado aqui. E aí pra conseguir fazer aquela curvinha e encaixar nesse espacinho tão pequenininho, foi extremamente difícil. Fiquei horas aqui, mas finalmente consegui. Até agora, por incrível que pareça, prender esse banquinho foi a parte mais difícil da construção. Por causa desses detalhes. Mas, é tão bom quando você concluir uma partezinha. Bora continuar trabalhando. Aí, agora mais uma parte em evolução. Vocês podem ver que aqui tá tudo sem porta, mas, lado de lá eu já comecei a trabalhar. Olha aí, na imagem tá bonitinha, né? Bom, as dobradiças ali em cima. E as portas quase prontinhas. Agora, a gente tem que tirar tudo, maciar, pintar, deixar branquinho. Tá ficando com carinha bonita, né? Aqui ficou meio assim. Não sei porquê, mas quando a gente colocar a travinha vai segurar. É, na verdade eu sei porquê, né? O móvel não tá certinho, retinho. Ele faz umas barrigas, né? Então, aí às vezes um lado encosta, o outro lado não. Mas, o importante é o resultado final que vai ficar bem bonito. É, galera, olha só, temos o volcão. É, é um momento de satisfação que vocês não fazem ideia quando o balcão encaixa aqui, ó. É, agora a gente vai botar o ralo, o ralo não. A torneira. A torneira. E aí, bora testar o nosso encanamento de água. Vamos ver se não vai tá nada vazando. E é isso, né? Vamos ver. A pia já tá ali no lugar, a gente vai passar o silicone transparente aqui agora, no meio. E é isso aí. Ela tá no lugarzinho certo. E é isso aí. E é isso aí, meu amor. É isso aí? É isso aí. A gente fez um tratamento aqui nessa madeira, ele é transparente, assim, tipo, pra não mudar, alterar a cor da madeira, porque a gente queria muito essa cor. E a gente pretende botar um backsplash aqui também ainda, então aqui vai ser um pouquinho diferente. E ainda tem que fazer todo um tratamento nessas madeiras. É um produtinho que não muda a cor também. E deixa a madeira à prova d'água. É bem legal, bem interessante. Mas olha como está ficando, gente. O banquinho ali, o Marcelo já até pintou uma parte dele ali, praticamente toda de branco, ali onde fica nosso aquecedor, a diesel. Por isso tem aqueles furinhos ali. E tá funcionando perfeitamente, olha lá. Sai muito quente, muito quente. E aí esse banquinho ficou com o nosso aquecedor. Esse banquinho está com a nossa parte elétrica aqui dentro. Nossa cama, com a bagunça, com as gavetas todas jogadas. Aqui já tá pintadinho também, ainda falta acabamento, que vai vir aqui uma canaratinha. Aqui do outro lado também. E as portas estão feitas, só que agora a gente tem que pintar as portas e colocar aqui. O Marcelo tá travando a pia no lugar. Aqui tem esses negocinhos, ó, que você coloca ali. A gente demorou pra entender. Porque a gente tá instalando diferente, né, do que normalmente é instalada essa pia. A gente tá colocando ela por baixo do balcão. Então, normalmente, você coloca ela aqui por cima e aperta aqueles parafusinhos que tem ali embaixo. E ela trava no lugar. Só que a gente quis dar esse look aqui, diferente. Colocar ela por dentro do balcão pra ficar assim, né. Meio que embutida ali. E aí, mas a gente conseguiu. A gente deu um jeito ali e tá indo, né, amor? Tá. Vamos lá. Aí agora tá travando os negocinhos ali e ela não vai se mexer do lugar. Já está bem firme, já. Não sai mais. Fora o silicone, então, que a gente ainda vai aplicar. Vai levantar o balcão e aplicar aqui por baixo. Para não correr risco de infiltração. É, a gente passou um pouquinho de silicone ali, mas a gente notou que o balcão não está encostando totalmente, como vocês podem ver aqui, ó. Ele fica um gap, tá vendo? Não está encostando totalmente na pia, porque a gente prendeu lá embaixo e acabou fortissando a pia pra baixo um pouquinho. Mas, o silicone tá lá e é o que importa. Acho que não vai passar água pra lá e, além disso, a gente vai passar silicone agora em toda essa bordinha aqui pra não entrar água de eito nenhum. Vamos só prender o balcão no lugar. Agora é hora de fixá-lo, porque, às vezes, com a vibração da parafusadeira, né, e aí o silicone pode sair do lugar. Então, vamos parafusar tudo e aí depois a gente passa de mais silicone. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, a gente tá terminando aqui a parte de encanamento pra gente poder ligar a água e testar. Mas, como aqui é muito frio, a gente vai ter que testar, provavelmente, com um líquido que a gente normalmente coloca no para-brisa, que é anti-freezing. Ele aguenta até menos 40, então, pra não congelar nosso encanamento. Por quê? A gente tá construindo ainda, então, se a gente colocar água e ficar aqui sem aquecimento durante dias, provavelmente vai congelar nosso cano. Além disso, a gente tem alguns canos que estão passando bem perto do chão da van. E o chão da van é a parte mais gelada, porque o ar quente sobe. Então, mesmo quando o aquecedor tá ligado, o ar quente sobe e o chão fica muito gelado. Não dá pra andar descalço aqui, é impossível. É muito de lado. E aí, só por uma precaução, né, a gente vai colocar esses negocinhos aqui. É um negócio térmico pra proteger o encanamento. Normalmente, acho que as pessoas colocam mais pra fora das casas e tal, quando o encanamento fica do lado de fora. Mas a gente, só por precaução, colocar isso aqui também no nosso encanamento, que tá passando bem pertinho do chão. Só pra proteger mais. O difícil é alcançá-la. Agora é com tudo, tá vendo lá o cano? Tá colado no chão. Vou cortar isso daqui no tamanho certo. E aí ele tem esse, tá vendo esse plásticozinho? Você só tira o plástico e ele cola um no outro. Então isso aqui abre pra eu encaixar lá no cano e aí ele cola e veda. Vamos ver se vai dar certo. Olha, parece que ficou legal. Dá uma olhadinha. Ficou legalzinho. Vamos ver se segura mesmo. Mas a gente tem bastante aquecimento. Acho que vai dar certo. É só... É mais precaução mesmo. Mas enfim. A gente é meio paranoico. A gente não quer que congele nada aqui dentro. É. Chegou um momento muito esperado. Mas... Caraca, eu tô nervoso. Tô ansioso. E você, amor? Nossa, muito. Vamos testar o gás e a água. Bora. Vamos ver lá atrás como é que tá. Vamos, amor. Abre o gás, amor. Abre o gás. Ai, meu Deus do céu. Já tá noite por aqui. Vamos ver aqui atrás, ó. Abre o gás que eu ligo a bomba. Essa aqui é a nossa caixa d'água. A gente fez aqui uma tampinha pra enfiar a mangueira. E ali o caninho que sai. Para a nossa casinha. E nosso gás tá aqui também. Depois a gente vai arrumar direitinho, mas... É hora do teste. Caraca, eu tô nervoso de verdade. A outra tá... Dá pra ver que ela tá rezando lá dentro. Eu tô vendo que você tá tudo deixado, mas eu não sei o que tá. Vamos ver. Vou abrir o gás, amor. Ligou? Eu abri. Gás aberto. Vou dar a volta. Liguei, liguei. Vamos lá pra dentro. A gente colocou o nosso fogãozinho lá, ó. Que bonitinho. Dá um passeio pro lado, amor. É a nossa dente tá aqui embaixo, pra garantir. Bom. Vou colocar vocês aqui. Opa! Que ó. Ai, que medo. Que medo disso. E aí, o que que você ia chegar primeiro? Água? Vamos ligar logo isso, que a gente tá enrolando demais aqui. É um medo. Ai, vamos ver se a bomba vai funcionar pra começar. One, two, three. A bomba ligou. Puta, barulho ela faz. Barulho ela tá vozendo. Agora eu vou soltar isso aqui pra poder subir o balde aqui. A gente ainda não fez o encanamento embaixo da pia. É, tem que segurar com o balde. Beijo, Jesus amou. E aí, não tem ela. Quã, 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 quã. Não, tá saindo água. Não deu certo. Nossa, tá fazendo muito barulho. Será que é normal? Será que ela não tá com força? Pelo amor de Deus, não seja isso. Vamos tentar descobrir. Espero que a gente volte com novidades boas. Gente, o Marcelo lembrou de um negócio. A gente botou um negócio ali pra conectar os cabos. Não dá pra ver, já tá escuro, amor. Mas que ele tem uma válvula de abre e fecha. Talvez seja isso. Vai, amor. Vamos ver. Abre e vê se vai ser isso. Vamos lá. Ok. Abre o quente também. Acho que tava fechado mesmo, amor. Pela posição dele, eu acho que tava fechado. Vamos ver se era isso. Coisa simples. Ai, se Deus quiser. Água vem, água vem, vem, vem. Água vem, água vem, 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 vem. Morte. Não veio. Aquele momento de esperança que deu. Novamente, vamos tentar descobrir e voltar com novidades boas. Espero que ainda hoje. A gente não sabe qual é o problema da água. Acho que a bomba não tá puxando. Acho que o problema é a bomba. A gente provavelmente vai trocar. Amanhã a gente vai tentar fazer mais alguns testes. Mas agora a gente tá estressado. E chateado, na verdade. Mas vamos ver se o gás funciona pelo menos. Ou se o fogão funciona. Espero que pelo menos isso funcione. Bora. Eu nem sei qual que é, gente. Ah, oven... Gente, ah tá, então esse aí... Ah tá, então amor, pra você saber também, tá? Isso aqui é do forno e isso aqui é os dois de cima. Não, não, não. Não. Nossa, eu vi que aqui não tava funcionando também. Por um escape não funcionou. Ai, Jesus amado. Aí o Marcelo, super cozinheiro, conseguiu ligar. Eu virei o botão. É, tem que ir devagar, tipo... Entendeu? É, tem que esperar deixar sair um pouco de gás. Pra aí depois você virar. Filma, 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 filma. É, tô filmando, velho. Nossa, a lareira. Alguma coisa deu certo. Nossa, fogo é forte, hein? Tá ficando bacana, hein? Nossa, olha. Gostei, gostei. Cozinha muito aqui, né? Tá, o forno, e o forno? Vamos ver o forno agora, hein? Ei, o que que tá fazendo aí, salsichinha? Você não vai pro forno, não? Espero que não esteja vazando gás. Isso não é uma preocupação, né? Foi! Ih, soltinho. Eu não tô acostumada mais com o forno de... A gente só tem forno elétrico aqui, gente. Fogão elétrico, fogo elétrico. É diferente. Eu já não tô mais acostumada com forno, com fogo. E é mais legal com fogo. Ó, acendeu, sim. É, que você tem que... Eu acho, se eu não me engano, tem que... Olha lá, dá pra ver aqui, ó. É isso mesmo. O forno, se eu não me engano... Gente, comenta aí embaixo, mas eu acho que é isso, né? O forno com fogo, você tem que segurar um pouquinho. Depois que ele acende, você ainda tem que segurar um segundinho antes de soltar, né? Eu acho que é isso. Não, não me engano. Ah, mas funcionou. Poxa! Pelo menos alguma coisa... Pra deixar a gente feliz pra acabar essa noite, porque... Olha a bomba de água a essa hora, não vai rolar, né? Como é que estão as coisas aqui? Não estão bem, mas... Começou a vazar em todas as conexões. Aí começou a vazar da própria bomba, que não tava vazando antes. Porque foi um desastre atrás do outro, que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.